O presidente do Superior Tribunal de Justiça nega eliminar que pedia para colocar em liberdade empresário preso preventivamente, acusado de liderar esquema de venda de diplomas falsos. O pedido foi negado pelo ministro Humberto Martins, que afirmou que não foi demonstrada a ilegalidade na prisão preventiva. Ao impetrar o habeas corpus no STJ, a defesa do empresário alegou que a denúncia não apresentou elementos concretos que o confirmasse como líder da organização, além de questionar a fundamentação do decreto prisional e pedir a adoção de medidas cautelares diversas. O homem foi preso após a Operação Educatio Apurar, esquema de emissão irregular e vendas de diplomas e certificados no Rio Grande do Sul. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, a venda de diplomas falsos, inclusive de nível superior, tinha como objetivo favorecer pessoas que nem sequer haviam frequentado os cursos. Ao manter a prisão, o ministro Humberto Martins lembrou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que o empresário exerceu o comando da organização criminosa, com a função de colocar em prática um complexo esquema de venda de certificados falsificados, lavagem de dinheiro e outros delitos. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, a prisão teve como objetivos garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma.